E com a gente, porque começa agora o NTV News. Nesta edição, você vai ver mulher é presa após atear fogo em casa de casal que estava viajando. Polícia Rodoviária Federal recupera carro de São Paulo. E mais! Patos de Minas não é contemplada pelo primeiro lote da vacina contra a dengue. Samu atendeu 124 ocorrências de pessoas que tentaram tirar a própria vida. Brasil ocupa segundo lugar entre os países com maior número de casos de rancenízea no mundo. Cuidados com cabelo no verão. Contas de água podem sofrer aumento no início de ano. O NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que uma residência foi tomada pelo fogo na madrugada desta sexta-feira no bairro Itamaraty. Quando as equipes do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros chegaram à casa que fica na rua João da Rocha Filho, o imóvel estava com as portas abertas e o incêndio já tinha sido extinto por moradores vizinhos. Os militares realizaram então o rescaldo e ventilação da residência para evitar novos incidentes. As chamas atingiram todos os cômodos e danificaram o revestimento das paredes e do teto. Além disso, móveis, eletrodomésticos, roupas e uma grande quantidade de utensílios foram destruídos. O que não se queimou acabou sendo danificado pela fuligem. Apesar dos muitos prejuízos materiais, ninguém se feriu durante o incêndio. A equipe da Polícia Rodoviária Federal da Unidade Operacional de João Pinheiro, na tarde de hoje, na BR-365, no quilômetro 277, no distrito de Luislândia do Oeste, recuperou durante fiscalização de rotina operacional uma Fiat Toro, produto de roubo na cidade de Taquatiringa, em São Paulo. Esse roubo que aconteceu no dia 29 de agosto de 2023. A caminhonete estava com placas de identificação de outro veículo com características semelhantes. Após análise dos sinais identificadores, ficou constatado então ser um veículo clonado. O motorista, um homem que tem 29 anos de idade, e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil de Minas Gerais, na cidade de João Pinheiro, para demais providências. E ainda sobre a Polícia Rodoviária Federal, a polícia recuperou na BR-365 uma moto que também foi furtada em São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal de Pato de Minas, por meio do grupo de patrulhamento tático, na tarde desta quinta-feira, recuperou uma motocicleta que era transportada no bagageiro de um ônibus. O veículo foi furtado no dia 24 de janeiro. A equipe da PRF realizava a fiscalização da BR-365 com foco no combate ao crime e na segurança viária, quando deu ordem de parada a um ônibus que seguia de São Paulo, a cidade de Espinosa, no norte de Minas. Após realizar a inspeção de segurança nos passageiros, os policiais fizeram vistorias no bagageiro do veículo e encontraram uma moto Twister de ano 2023 com indícios de adulteração nos sinais identificadores. Com isso, foi possível verificar que a moto era clonada e que havia sido furtada no dia anterior em São Paulo. Ao serem questionados, o motorista do ônibus e os ajudantes informaram que pegaram a moto como encomenda em Campinas e que a levariam até o norte de Minas. O motorista do ônibus passou detalhes do comprador e dono da moto, sendo este enquadrado como autor de adquirir veículo com sinais de identificadores adulterado. Em razão da ausência do dono no local, os policiais fizeram a apreensão da moto e a recolher ao pátio conveniado da Polícia Civil. O veículo poderá ser restituído ao seu verdadeiro dono. A seguir aqui no News, Patos de Minas não é contemplada pelo primeiro lote de vacina contra a dengue e SAMU atendeu 124 ocorrências de pessoas que tentaram tirar a própria vida. Nesta semana, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 27 anos, suspeito de matar Sofia, que tinha 23 anos. O crime ocorreu no dia, ou melhor, ocorreu em fevereiro de 2023, em Patos de Minas. Familiares procuraram o nosso jornalismo para falar sobre o ocorrido. O assassinato aconteceu na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2023 em um bar localizado na Avenida Joaquim Fubá, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A vítima, Sofia, tinha 23 anos. Sofia estava no bar quando um casal de namorados chegou ao local. Segundo informações, a mulher, identificada como Márcia, e a Sofia começaram uma discussão e trocaram ofensas. Nesse momento, o namorado de Márcia, identificado como Eduardo Henrique, sacou uma arma e efetuou um disparo contra o rosto de Sofia. Mesmo ferida, ainda conseguiu correr, mas foi perseguida por Eduardo. Sofia caiu na calçada, próxima ao cruzamento da rua José Cassiano Caixeta. Segundo testemunhas, foram ouvidos cerca de oito disparos, sendo que a vítima foi atingida por cinco disparos no rosto, braço e tórax. Após o crime, Eduardo fugiu sozinho em uma moto sentido a ponte do rio Paranaíba. Familiares de Sofia procurou o jornalismo da NTV para dar a versão sobre o caso. A gente veio aqui porque a gente quer dar a versão sobre a morte da trans Sofia, que o que está sendo publicado nas redes sociais não é a verdade, de total a verdade. Não houve briga, não houve discussão. Ele não estava no bar, ele chegou após, o casal já estava lá e não teve discussão nenhuma. O cara foi à mesa onde a Sofia estava sentada, falou algo no ouvido dele e já disparou um tiro no rosto dela. Segundo as testemunhas, porque tem testemunhas e gente que estava lá e viu tudo. E não é como está falando nas reportagens aí. Então a gente quer que publique a verdade, que fale realmente o que aconteceu. Que não houve discussão, não teve ameaça, não teve nada. Inclusive tem gente que fala que eles saíram de lá, o casal, e foram buscar a arma. Então foi premeditado. Os familiares pedem por justiça. Agora que o rapaz foi preso, que fez isso com a Sofia, que a justiça seja feita, que ele fique lá, que é o lugar dele. Que fique muitos anos e parte por tudo que fez, que não foi só a Sofia, né? Pelo que a gente sabe, tem mais um homicídio, assalto, um monte de coisa. Ele não é uma boa pessoa, então ele não pode ficar em meio à sociedade. O Ministério da Saúde informou que 521 municípios de 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via SUS a partir do próximo mês. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, baixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue, compõe o público-alvo da imunização. Pátios de Minas não está na lista. O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via SUS, a partir de fevereiro. As cidades, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença. Em Minas Gerais, foram 22 municípios contemplados. Pátios de Minas não está incluída. As regiões selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, registram a alta transmissão da dengue no período de 2023 e 2024 e têm maior predominância do sorotipo DENVI-2. Conforme a lista, 16 estados e o Distrito Federal têm cidades que preenchem os requisitos. A pasta confirmou ainda que serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, baixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue. A Kedenga, produzida pelo laboratório Taqueda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, disse que aguarda informações do Ministério da Saúde quanto à data e número de doses que serão recebidas da vacina contra a DENVI. De acordo com o órgão federal, os critérios para definição dos municípios que receberão as doses seguiram as recomendações da Câmara Técnica de Acessoramento em Imunização e da Organização Mundial de Saúde. As regiões de saúde selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com autotransmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e com maior predominância do sorotipo DENVI-2. Em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante, foram definidas regiões prioritárias e o público-alvo de 10 a 14 anos. Em dados divulgados pelo SAMU no ano de 2023, foram atendidas mais de 124 ocorrências envolvendo auto-extermínio. Desse total, 17 tiraram a própria vida. Muito se fala sobre a importância de cuidar da saúde mental. Alcançar o equilíbrio pode ser um fator primordial para se ter qualidade de vida e afastar os monstros que muitas das vezes podem dificultar a nossa trajetória. Mas será que todos os ensinamentos passados pelos profissionais estão sendo colocados em prática? É um tema extremamente importante, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental, até porque hoje é um dos maiores públicos que a gente atende. Uma das maiores demandas do SAMU são atendimentos por causas psiquiátricas, que são surtos, as crises de ansiedade e as tentativas de auto-extermínio. Nós tivemos um número muito alto em 2023, mais de 2.100 atendimentos psiquiátricos. Aqui em Patos de Minas, quase 900 atendimentos psiquiátricos. E muitos deles, num caso grave ao extremo, que são as tentativas de auto-extermínio. Segundo dados da OMS, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao auto-extermínio. Em Patos de Minas, os dados assustam. Só no ano passado, 17 óbitos foram confirmados. Nós tivemos um número de 124 tentativas de auto-extermínio registradas pelo SAMU. O que dá uma média de, a cada dois dias, tem uma tentativa de auto-extermínio que a gente tem que buscar e fazer esse atendimento. E lembrando para a população que nem sempre as tentativas de auto-extermínio, principalmente aquelas que são consumadas, elas chegam para o SAMU, porque a família geralmente encontra a pessoa. Ela já, infelizmente, está em óbito. Então, naquelas que a gente consegue ter algum tipo de intervenção, o SAMU é chamado. Muitas vezes a gente tem sucesso, outras nem tanto. E é uma preocupação nossa muito grande com a equipe. O mês de janeiro é dedicado às campanhas do janeiro branco, voltadas para a conscientização e alerta para os cuidados com a saúde mental. A gente tem familiares, amigos, com certeza, pessoas no nosso trabalho. A gente percebe que estão adoecidos emocionalmente e a gente precisa ajudar nessa conscientização da campanha do janeiro branco. É muito importante falar de saúde mental. Esse tema precisa ser discutido. Existem diversas instituições que oferecem ajuda a quem precisa. O CVV, Centro de Valorização à Vida, realiza um trabalho muito importante de conscientização e prevenção. Além de possuir um número dedicado a prestar essa ajuda, o projeto também disponibiliza textos, estudos e discussões a respeito do tema. Caso precise de ajuda, basta entrar em contato pelo site ou DISC 188. Todas as ferramentas que a gente tem hoje para a saúde mental são muito importantes. Tem também o CAPS, que aqui na cidade faz um atendimento para a saúde mental excelente. Hoje, 24 horas atendendo, é porta aberta. É um parceiro nosso aqui do SAMU, é onde a gente endereça os nossos pacientes, é a porta de entrada. E toda a rede de saúde, no SUS tem psicólogos que podem estar fazendo o seu atendimento. Então, busca o postinho de saúde, procura se informar. Tem várias formas de a gente cuidar da saúde mental. A primeira delas é a gente reconhecer que não está bem. Se eu reconheço que não estou bem, busco por ajuda. Eu já tenho aí mais da metade, meio caminho andado para me curar, para ficar bem. E a gente merece ser feliz. E eu vou pedir licença aqui para comentar, no telejornal, a importância de se cuidar da saúde mental, a importância de saber que cada vida importa e estender a mão é fundamental. E olha, é cada vez maior o número de reclamações contra os planos de saúde. A situação é tão complicada que muitos usuários acabam recorrendo ao tratamento oferecido pelo SUS depois de terem os direitos não respeitados pelas operadoras. Especialistas alegam que a conta não fecha e que é preciso repensar todo o sistema de saúde privada no país. Mas, enquanto isso, o caminho muitas vezes acaba sendo a justiça. Vitor cuida da mãe de 65 anos, que está acamada, e há quase dois anos foi diagnosticada com a ela, a esclerose lateral amiotrófica. Ele conta que a insatisfação com o atendimento começou depois que tentou internar a mãe, mas houve uma recusa por parte do plano. Quando o necessitor dela fazia a internação, porque ela estava com insuficiência respiratória, o plano negou, falando que se tratava de um procedimento estético, que não era algo necessário, importante para a vida. Diante do impasse, Vitor entrou com um processo na justiça, que determinou que a mãe seja atendida e acompanhada em casa. Mas o plano só cobre metade das despesas, que ficam em torno de 22 mil por mês. Na verdade, a justiça só conseguiu bloquear, até hoje, metade do custo do tratamento dela. Nunca conseguiram efetivar o bloqueio do valor total do tratamento. Então, hoje, praticamente mais da metade do tratamento dela, eu custei no meu bolso. Decepção, desabafo. O sentimento do Vitor é também o de milhares de brasileiros. Só nos dez primeiros meses de 2023, as reclamações relativas aos planos de saúde cresceram quase 50%. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o setor de planos de saúde, o número de reclamações assistenciais e não assistenciais superou o número de três anos anteriores. Em agosto, atingiu o patamar de mais de 36 mil notificações. Entre as principais reclamações estão as cobranças abusivas e os serviços negados pelos planos, mas que estão previstos no contrato com os beneficiários. Nós alimentamos o modelo, nos últimos 25 anos, em que, naturalmente, as operadoras de plano de saúde querem aumentar suas margens, ou seja, elas querem sempre reduzir sinistralidade. O consumidor tem em mente que quanto mais acesso a serviços, quanto mais exames, quanto mais procedimentos ele fizer, melhor, muitas das vezes, na cabeça do consumidor, é a qualidade do plano de saúde. E, na outra ponta, nós temos os prestadores de serviços de saúde, sempre reclamando de tabelas congeladas, de reajustes mínimos que não acompanham a inflação do setor. Então, a gente tem aí uma corda esgaçada de várias pontas e que, infelizmente, nós ainda não tivemos um diálogo institucional maduro com vistas a mudarmos o rumo dessa história. E é preciso que isso seja feito o quanto antes, senão muitas das operadoras hoje, grandes, que nós conhecemos, não existirão daqui 5, 10 anos. Ainda de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos últimos 5 anos, das mais de 11 milhões de internações anuais pelo SUS, cerca de 1,6% ocorreram em pacientes cobertos por planos de saúde com assistência médica. Já os atendimentos ambulatoriais somaram, em média, 26,5 milhões, 4,3% deles para pacientes cobertos pelos planos de saúde. As operadoras que cometem abusos contra o consumidor estão sujeitas a punições e ao pagamento de indenizações. As irregularidades devem ser denunciadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele deve levar o fato a conhecimento da Agência Nacional de Saúde, do Ministério Público, Defesa do Consumidor e também do Poder Judiciário. Na medida em que ele se informa e vê realmente que está diante de uma conduta abusiva, desculpa, ilegal, ele tem todas as chances de buscar uma reversão disso na justiça. A seguir, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com maior número de casos de rancenise no mundo. O janeiro roxo é voltado para a campanha voltada à prevenção da rancenise, uma doença infecciosa que atingiu quase 20 mil pessoas em 2023 no Brasil. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Doença deste ano, lançado hoje, em 2022 foram registrados em todo o mundo 174.087 casos novos da doença, correspondendo a uma taxa de detecção de 21,8 milhões de casos, ou melhor, de 21,8 casos por um milhão de habitantes. Manchas de cor avermelhada ou esbranquiçadas pelo corpo, diminuição ou perca de sensibilidade, sensação de picadas, dormência ou formigamento na pele, fraqueza nas mãos, braços, pernas e pés. Esses podem ser alguns dos sintomas da rancenise, uma doença tão pouco falada, mas que merece toda a nossa atenção. É uma doença contagiosa, de evolução crônica, ela é causada por uma bactéria, que se chama Mycobacterium leprae, e a transmissão dela acontece no contato de uma pessoa com a outra, pelas vias respiratórias, então gotícula de saliva, esse contato tem que ser um contato mais prolongado, então é um contato demorado de quem convive ali no dia a dia, e a transmissão só acontece quando a pessoa ainda não iniciou o tratamento. Muitos casos, eles estão circulando e estão ficando ocultos, a pessoa não procura o atendimento no tempo hábil, na hora que ela vai procurar, ela já está com perda de capacidade em algum membro, ela já está com uma sequela aí da doença, que infelizmente, para reverter, é muito complicado. Datada de milhares de anos atrás, a ranceníase foi popularmente conhecida como lepra, um termo que carrega bastante estigma e preconceito. Por isso, desde 1995, esse termo e outros similares foram proibidos de serem utilizados em documentos oficiais. Isso foi feito como uma tentativa de reduzir a discriminação das pessoas que possuem essa doença. É uma doença que, hoje, a gente considera uma doença negligenciada. Então, o Brasil tem uma pactuação com a Organização Mundial de Saúde de eliminação da ranceníase desde o início dos anos 2000, e nós não conseguimos resolver essa questão. Em 2024, o Dia Mundial da Luta contra a Ranceníase será comemorado no dia 28 de janeiro, sendo considerado também o mês das campanhas de prevenção. O janeiro roxo traz para a comunidade diversos projetos que podem ser de grande valia para a população na hora de se informar. As principais ações que a Secretaria Estadual de Saúde faz em relação à ranceníase envolvem a vigilância epidemiológica, que é a análise, tratamento e a divulgação das informações sobre os casos que são notificados nos sistemas de informação do SUS. Então, essas informações podem ser acessadas por meio de boletins epidemiológicos, também por meio de painéis temáticos que estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Saúde. Outra atividade muito importante que é realizada é o gerenciamento e a distribuição de insumos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, destacando dois desses insumos. A gente tem os medicamentos, que são utilizados para o tratamento da ranceníase e também uma tecnologia nova que foi incorporada recentemente, que são os testes rápidos. Esses testes, eles são utilizados para auxiliar o processo de diagnóstico da ranceníase em contatos de casos com ranceníase. E quem são esses contatos? São as pessoas que moram ou moraram com o paciente que teve diagnóstico de ranceníase ou que tem um contato prolongado, próximo desses pacientes. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com o maior número de casos de ranceníase no mundo. Mas é importante saber que com o diagnóstico precoce, existe cura. O tratamento, como que ele é feito? É uma combinação de três medicamentos, são três antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia única. Esse tratamento é oferecido de forma gratuita, universal, pelo sistema único de saúde, e ele pode ter duração de seis a doze meses, dependendo do quadro clínico de cada paciente. Então, essa recomendação vai ser feita pelo médico que atende esse paciente. E uma coisa que é muito importante também é dar continuidade ao tratamento. A gente vai observar uma melhora logo no início do tratamento, com as primeiras doses. A pessoa deixa de transmitir a doença, já a partir do início do tratamento. Mas é importante que o tratamento seja continuado, mesmo com a melhora desses sintomas, para que se alcance a cura da ranceníase, e também para que não tenha nenhuma complicação, evolução para a incapacidade física. Com a chegada do verão, cuidados extras com cabelo são necessários para evitar alguns tipos de danos. Os meses de calor intenso são marcados por diversas atividades envolvendo mar e piscina. As festas de final de ano e as férias são grandes responsáveis por essas e outras atividades ao ar livre. Por causa das altas temperaturas, os cabelos acabam ficando expostos e podem sofrer danificações. No verão, a gente tem que aumentar a atenção nos cuidados, principalmente quando a cliente vai para a região praiana, porque ali a gente tem uma incidência muito maior de sol, e tem um fator também da maresia, que é outro fator agravante que quando junto com o sol e a maresia acaba sensibilizando muito mais os fios. Fora a estrutura do fio, a gente ainda tem a questão do couro cabeludo, que é uma outra coisa agravante, que muitas das vezes, quando essas clientes voltam da praia, elas acabam tendo uma inflamação no couro cabeludo. E eu brinco com elas, eu falo, o tratamento hoje vai mudar um pouquinho, a gente vai começar pelo couro cabeludo, amenizar isso. Por mais empolgante que seja a temporada, é necessário manter uma rotina de cuidados especiais para não sofrer as consequências. A dica número um é investir em bons produtos, principalmente produtos que têm proteção contra radiação, UV. Outro fator interessante é quando a gente divide esse público entre as clientes que usam tinta e aquelas clientes que usam mechas. As clientes que usam tintas, geralmente os produtos que ela usa, shampoo, condicionador, levin, protetores, eles já têm esse fator radiação, e até o controle de despigmentação dessa tinta, que ela é sintética. Já a cliente que ela tem mecha, o cuidado dela redobra um pouquinho, porque já é um cabelo mais sensível, e aí juntando com essa radiação e o sol, acaba afetando muito mais. E eu até dou uma dica especial, eu gosto bastante, eu sempre falo para os meus clientes, quando vai para a praia, sempre leva aquele kit de shampoo, condicionador, máscara, só que toda vez que ela voltar da praia, ela lava o cabelo, usa esse kit. Porque às vezes a gente acaba deixando uma vez por semana, ou às vezes a cada dois dias, mas toda vez usa esse kit. De forma nenhuma, saiu da piscina, que tem cloro, ou saiu do mar, não lavar ou não usar uma água potável para tirar esse residual. Porque às vezes você acaba, durante o dia, saindo do mar, indo para um restaurante, indo para uma diversão, e aí você acaba deixando esse residual. E esse residual, ele está ligado à maresia, esse excesso de sal. Esse excesso de sal, que é letal. Então, não deixe de usar também chapéus, bonés, isso é, eu acho que até uma dica de proteção máxima possível, é o uso dessas ferramentas. E após os períodos festivos, caso não consiga recuperar os fios sozinha, é sempre importante procurar a ajuda de um profissional. Hoje as máscaras que a gente tem em casa, elas são de manutenção. E acaba, quando você tem uma exposição muito maior, vindo das férias, essas máscaras, elas acabam não atingindo o nível máximo de tratamento, de reconstrução, porque elas são de manutenção. Então, quando você acabou de sair daquela ordem, essa desordem, na verdade, do dia a dia, você vem no salão, hoje a gente tem equipamentos que tem o tratamento, que acelera e potencializa esse tratamento, fora os outros produtos que também são muito mais potentes, que é esse do dia a dia em casa. Então, retornando da praia, dá uma passadinha no seu cabeleireiro, que vai te ajudar bastante até trabalhar essa reconstrução. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar para este final de semana deve ficar em 40%. Previsão do tempo. No sábado, em Patos de Minas, as temperaturas variam de 20 a 32 graus. No domingo, a máxima alcança 32 graus. Em São Gonçalo do Abaité, no sábado, a variação é de 21 a 28 graus e no domingo, de 21 a 29 graus. Em Carmo do Paranaíba, a variação é de 20 a 29 graus no sábado e no domingo, de 20 a 30. Em Presidente Olegário, a máxima prevista para o sábado é de 30 graus e no domingo, de 21 a 30 graus. E em Guimarães, no sábado, a mínima de 21 e máxima de 30 graus e no domingo, de 19 a 30 graus. Daqui a pouco, aqui no News, contas de água podem sofrer aumento no início deste ano. E núcleo de apoio aos superendividados do Procom Municipal, ou melhor, para superendividados, o Procom Municipal realiza orientações e renegociação dos débitos. Criado para auxiliar consumidores com dificuldades em saudar dívidas, o núcleo de apoio aos superendividados do Procom Municipal realiza orientações e renegociações dos débitos juntos aos credores em Bátios de Minas. Aqui ao meu lado está o Rafael Godinho e ele vai dar mais informações de como funciona esse núcleo de apoio e atendimento aos superendividados. Rafael, acho que a gente pode começar explicando para o pessoal de casa como é que funciona, né? Primeiro que nós temos que ter em mente quem é a pessoa superendividada, porque existe a diferença legal de endividamento e superendividamento. Endividamento, todos nós temos as nossas dívidas cotidianas, a água, a luz que a gente paga mensalmente. e superendividada é aquela pessoa que de boa fé ela foi vítima de um acaso e ela não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial, né? Sem que ela consiga sobreviver com condições mínimas de humanidade. Essa pessoa, ela pode procurar o Procom que nós vamos ter esse atendimento especializado para ela. Lembrando que o superendividamento é previsto em uma lei federal número 14181, né? Com base nessa lei o Procom criou o núcleo de apoio aos superendividados. E de que forma esse núcleo vai ajudar essas pessoas? Olha, o que que acontecia antes? A pessoa que era superendividada, a lei previa a possibilidade de designação de uma audiência para cada credor. Assim, se eu devia cinco bancos, eram cinco audiências separadas. Cada banco iria ofertar, né, a sua condição de pagamento. A pessoa, em muitas das vezes, ficava tentada e aceitava. Só porque quando eu somava o valor de pagamento desses cinco bancos, a gente descobria que esse consumidor não conseguiria pagar as suas contas sem comprometer a sua subsistência. Fato que iria implicar novamente no superendividamento. O que que essa lei trouxe? Agora nós vamos reunir os cinco credores, nesse exemplo que eu dei, nós vamos fazer a capacidade, alcançar, calcular a capacidade de pagamento dessa pessoa e vamos dividir o que ela consegue pagar para esses cinco credores, né, de forma única. A gente fala audiências em bloco. Esse consumidor vai ser submetido ao setor de psicólogos para a gente ver se ela tem alguma compulsão e um dado curioso que um por cento da população superendividada ela suicida. Então, é uma questão de saúde pública que o município de Patos de Minas através do PROCON está cuidando e nós vamos ver também se essa pessoa tem injustiça, ela tem direito a algum benefício assistencial do governo federal, estadual ou municipal como, por exemplo, a tarifa social de água e esgoto. E existe um número limite de pessoas que serão atendidas aí pelo PROCON? Não, o convite, né, é feito para toda aquela família que esteja nessa condição de superendividamento. Se você que está nos assistindo tem dúvidas se você se enquadra ou não, vá até o PROCON, né, nós vamos conversar numa sala separada, nós não queremos expor o nosso consumidor, nenhuma situação constrangedora, vá até o PROCON, nós vamos marcar uma conversa agendada para a gente sentar, analisar a documentação, o que essa família recebe, quais são os gastos, né, o PROCON é a casa do consumidor patente, nós estamos na Avenida Getúlio Vargas 245, bem no centro de Patos de Minas à sua disposição. As contas de água podem sofrer aumento no início do ano, o setor de saneamento básico, perdeu todas as desonerações na reforma tributária e que começou no início deste ano e tem buscado alternativas para diminuir os impactos. Aqui ao meu lado está o doutor Tiago Alves e ele vai dar mais informações sobre esse assunto. Doutor, acho que a gente pode começar falando sobre o que acarretou aí esse possível aumento. Bom, esse possível aumento da carga tributária em relação ao aumento da alíquota do saneamento se deve devido à reforma tributária. A reforma tributária que aconteceu no mês, no ano passado, até foi um projeto que a Câmara que levou para frente, pois o Senado não queria que colocasse o saneamento, é uma alíquota que pode passar de 6,9 para 27%. Com isso, com essa reforma tributária, a alíquota do saneamento pode aumentar e provavelmente pode trazer mais gastos para a população. Certo. E esses gastos aí, eles vão ser visíveis, vai aumentar demais, como é que é? Quando, antes da reforma tributária, o setor de saneamento só pagava um tipo de tributo, é o tributo federal. Agora, com o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, esse tributo pode também transferir para os estados e municípios. Então, consequentemente, vai ter uma valorização de impostos e com a valorização de impostos, o aumento de impostos, o setor de saneamento, as manetedoras de água pode passar isso para a população. E isso pode refletir negativamente e ver a conta aumentando na sociedade. E tem uma data? Não, pelo que a gente vê aí nos bastidores, isso tudo ainda vai ser discutido, pode ter leis orgânicas, leis complementares, essa PEC, a PEC 45, para regulamentar. Então, isso não é, pode ser imediato ou pode demorar, estender um pouco esse aumento dessa alíquota. Então, vamos ver como é que vai ser essas empresas, gestoras do saneamento, se vão discutir contratos, se vão buscar mais formas de diminuir essa alíquota para não impactar tanto a sociedade. O NTV News volta depois do intervalo. Em 2022, a maior parte da população brasileira, que representa 64,6%, vivia em domicílios próprios e já pagos, mas esse percentual vem caindo desde 2016, quando esse grupo apresentava quase 68% dos brasileiros, de acordo com uma síntese de indicadores sociais do ano passado divulgada pelo IBGE. Em contrapartida, em seis anos, a parcela da população que mora em imóveis alugados cresceu quase 3%. Agora, você vai ver a história de uma mulher que alugou uma casa em Pátios de Minas. E os inquilinos deixaram o local em condições que você vê agora. Dona Dulce é viúva e possui uma casa no bairro Vila Rosa. Para ajudarem suas despesas mensais, ela colocou essa casa para alugar. Sem consultar a dona do imóvel, o último inquilino passou as chaves para outra família e foi aí que tudo saiu do controle. Passou para outra pessoa. depois que arrumou a mudança deles aqui dentro, levou eles lá em casa para me mostrar eles, mas já tinha arrumado eles aqui dentro. E eles moraram aqui 4 meses. Um mês foi assim, mais ou menos. A hora que enterou o mês, eu já comecei a pedir eles para mudar. E não estava conseguindo, de jeitinho. Ficou 3 meses eu pedindo, vinha cá todo dia pedindo para mudar e eles não mudaram. Aí para fazer eles mudar, eu tive que pedir para cortar água daquele jeito ali. A nova família que passou a residir na casa era composta por 12 pessoas. Uma mulher, dois homens e nove crianças. Durante todos os 4 meses que se mantiveram no local, a casa foi completamente destruída e agora encontra-se em um estado deplorável. Paredes sujas, lixo, dejetos humanos, sujeira para todo lado e um imenso depósito de roupas sujas no quintal. Eles destruíram a casa, uma varanda nova que nós tínhamos feito lá na frente, eles quebraram ela todinha, jogaram tudo no meio do lote, está lá a bagunça. Quebrou a teia da garagem aqui, tirou as torneiras tudo, tirou a fiação do banheiro, quebrou a escada que desce para o lote ali, quebrou ela, várias coisas. E porqueira está demais, que até a pia da cozinha está cheia de fezes. O conceito da casa toda eu nem sei quando vai ficar. E eu não tenho condição, porque eu vivo a pia de remédio. Agora, ela precisa de ajuda para tirar todo o entulho da casa para poder alugar para outro inquilino, visto que tem problemas de saúde e precisa do dinheiro com urgência. Mãe, eu precisava que o prefeito me ajudasse no lixo, no tirar os lixos, porque eu não tenho condição, porque a aposentadoria que eu pego é um salário mínimo, mas acontece que vai para os meus remédios, para os meus exames. E o que eu estou precisando, que o prefeito me ajude para tirar essa bagunça, esse lixo daqui. O jornalismo da NTV flagrou mais um descarte irregular de lixo próximo à ponte do Rio Paranaíba. Em novembro do ano passado, nossa reportagem esteve presente nesse local, onde é descartado diversos tipos de lixos. Caminhando por aqui, é possível reparar a quantidade de lixo, de entulhos, itens de material de construção, pedaços de madeira, sofás, até, a gente vai mostrar aqui, o Márcio está me acompanhando, chinelo também, que o pessoal deixa, tem muito lixo doméstico, a gente pode ver aqui, restos de embalagem que foram descartadas aqui também nesse local, às vezes alguém que passa por aqui e acaba deixando sacolas plásticas. A denúncia desse local chegou mais uma vez através do nosso WhatsApp da NTV, o 999474515. Nessa mensagem, a pessoa relata novamente o problema do descarte inadequado de resíduos após a ponte do arco. A gente observa aqui o descarte irregular nessa rotatória que fica a cerca de 650 metros da ponte do arco do rio Paranaíba e a gente pode observar o tanto de lixo que é descartado aqui de forma irregular causando um mau cheiro a quem passa por aqui. O senhor Dacio relata que já são quase 30 anos esse problema do descarte irregular de lixo neste local. Mais ou menos 30 anos eu tenho uma propriedade aqui nessa aqui no Corrego Rico passo aqui regularmente e sempre me surpreendo com essa surpresa negativa de ver essa quantidade de lixo espalhado aqui é complicando a visão porque nós saímos aqui todo mundo sai para passear quer ver natureza quer ver tudo limpo tudo bonito e se depara com essa situação aqui. Durante o momento da nossa reportagem flagramos um senhor retirando de seu carro um lixo e sem sequer se preocupar deixando no local. Para Dacio uma fiscalização severa é uma das medidas que podem ser adotadas. O ideal é volta e meia botar alguém vigiando hoje tem os drones pode pegar as pessoas no pulo aplica uma multa principalmente uma multa bem alta mesmo porque aí o que vai acontecer ele não vai fazer isso mais e torna público bota na TV bota no rádio fulano de tal foi pego fazendo isso fulano de tal foi feito a multa é essa vai ter que pagar só assim mexeu enfiou a mão no bolso o cidadão ele provavelmente tende a melhorar do contrário nós vamos continuar cobrando vocês vão continuar divulgando e a situação vai continuar a mesma de sempre o NTV News desta sexta-feira fica por aqui uma ótima noite fiquem todos com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto